E aí 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 É o que vai ser? Sai de perto menina da rua Tá bom, mas não vai pegou Não vai pegar aqui Vai pegar aqui Vai pegar uma vara ali na tua Vai pegar uma vara ali na tua Vai pegar aqui Vai pegar aqui Vai pegar aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobe a terra. Quero só ver como é que nós começamos a ficar de trem. Não, ela... O que é que o senhor está fazendo, seu Bega? O que é que o senhor está fazendo? Seu Bega, o dono da fazenda, Natan. É, teve... Não é só não. Deixou separada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.